A pesquisa IPEC que saiu ontem, dia 18 de outubro, só 12 dias da eleição, trouxe um dado muito interessante. Só metade dos eleitores do Bolsonaro votam nele pelo governo que ele fez, por ele próprio, ou seja, só 22% dos eleitores. A outra metade tá votando com medo do PT voltar. E é por isso que eu fiz esse vídeo, tô fazendo esse e uma série de vídeos, pra gente avaliar se realmente é preciso, justifica-se ter esse medo, esse temor todo. E aqui é a questão da economia. Aqui do nosso lado, esses são dados do Banco Mundial, uma instituição, como diz o próprio nome, mundial, que não tem rabo preso com ninguém, não tem interesse com ninguém, são dados públicos que você pode consultar diretamente no Banco Mundial ou em qualquer outra fonte confiável, seja na internet ou em documentos oficiais. Pois bem, quando o PT governou o país, a média de crescimento foi de 4% ao ano. 4% ao ano. Sendo que a média do mundo era de 3% e dos Estados Unidos, de 2%. Nós crescíamos o dobro do que os Estados Unidos cresceu quando o Lula tava à frente do governo do Brasil. Agora aqui do lado, como você pode ver aqui em cima, é a taxa de crescimento do Brasil nesses 4 anos de Bolsonaro. 0,5%. Só 0,5%. E ele dá essa desculpinha e muita gente cai de que a culpa é da pandemia. Mas só teve pandemia no Brasil? Não, teve pandemia no mundo inteiro. E a maioria dos lugares levou a sério, tanto que salvou vidas. Teve gente que realmente levou a sério o isolamento social e por isso salvou vidas e recuperou a economia muito mais do que aqui. Como você pode ver, a média de crescimento no mundo nesses 4 anos de Bolsonaro foi de 2%. Aqui é 0,5%, só 4 vezes menos. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu 3 vezes mais que o Brasil durante o mesmo período do Bolsonaro. Ou seja, teve pandemia no mundo inteiro. Mas só aqui a economia não vai pra frente. E mesmo nesse ano as projeções do FMI pra economia na América Latina, com os nossos vizinhos, é de que os países vizinhos, como até a Argentina, que eles vivem criticando, vai crescer o dobro do que tá crescendo o Brasil esse ano. Por quê? Porque não tem política econômica. O governo foi entregue na mão do centrão pro Bolsolão secreto pra não caçar o mandato do Bolsonaro, que tem mais de 150 pedidos de impeachment, no qual o tal do Lira tá sentado em cima. Lira, que é do PP, que é o pai do Petrolão, que tanto falam do PT. Quem mais roubou o Petrolão não foi o PT, não. Foi o partido que era do Bolsonaro na época. Portanto, gente, não precisa ter medo. Na época do Lula, é só você recordar. Você tinha dinheiro no bolso, trabalhava menos, conseguia curtir com a família, não tinha briga, não tinha nada. Agora, cada dia você trabalha mais pra levar menos pra casa. Portanto, no dia 30, vota 13 pro Brasil voltar a ser feliz. E aí E aí